Estamos a caminho do ninho da águia, está a menos 4 graus e meio, está nevando levemente e isto aqui é para marcar até onde a neve pode chegar. Gente, eu não sei se vocês conseguem notar, mas olha que coisa mais linda, esses foquinhos de neve, que lindo, as árvores, que maravilha! Já estivemos aqui há 6 meses atrás, estava tudo verde, era verão e estava muito calor. Agora, olha só esse cenário! E o que dá para ver lá em cima? A casa de Hitler! Somos caçadores de aventura, já encontramos a neve e agora estamos na trilha de algum peixinho. Música 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 Olhem só a nevasca que está caindo! Música 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 Olhem só os floquinhos de neve no carro! Música Acabamos de pegar a maior nevasca de todas! Música Olha como tudo ficou muito mais branco! Música 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 Obrigado.